No segundo dia do 2º Congrecor, a MAG Seguros realizou em sua sala de negócios palestras de capacitação para o corretor de seguros, espaço de muito conhecimento e networking para os participantes. Que o corretor possa convidar o cliente para se juntar a ele numa sala e ele entra aí porque essa sala é do corretor e é da MAG. E que ele possa fazer a negociação e possa transitar informações dessa apresentação. Hoje a gente já tinha ferramenta tecnológica, ajudou muito, mas basicamente a gente pegava essa ferramenta e compartilhava a tela no Zoom, no Teams. Na ocasião foram tratados temas como as ferramentas digitais para alavancar o seu negócio, oportunidades de negócios para ampliar sua carteira, os desafios e oportunidades para os corretores do futuro, benefícios e incentivos para o corretor incrementar suas vendas, as soluções financeiras para a saúde e a comunicação efetiva nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto